e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus do PV. Presidente, bom dia, bem vindo mais uma vez ao Café com Política, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, Talita. Bom dia. A gente não sabe se se pode dar bom dia, né? Porque três mil mortes no Brasil ontem, isso nos deixa muito impactado, muito triste com o que tá acontecendo nesta pandemia, mas a vida continua e nós temos que continuar lutando pra que as pessoas possam ter o atendimento e que a vacina chegue cada vez mais rápido as pessoas. É verdade. Presidente, inclusive é sobre isso que eu queria começar o bate-papo com o senhor, falando a respeito da CPI dos furafilas. Nós notamos e inclusive reproduzimos aqui no dia que o ex-secretário, o agora ex-secretário Carlos Eduardo Amaral esteve na Assembleia Legislativa, um pronunciamento muito contundente por parte do senhor. Poucas vezes até a gente viu pronunciamentos tão firmes, tão duros, o senhor sempre é muito tranquilo, maleável na forma de falar. Aquela revolta que a gente notou naquele dia, ela persiste até hoje, depois dos novos dados que foram apresentados, inclusive quando se descobriu que não era um pouco mais de quinhentos, depois falaram que eram oitocentos, na verdade são mil oitocentos e tantos servidores que que foram vacinados, presidente? Exatamente, Rodrigo, é a gente fica muito chateado porque a vacina é o que resolve, é o que salva a vida das pessoas, é que deixa o sofrimento pra trás e nós temos carências de vacina no Brasil, se nós temos menos vacinas do que desejamos e acontece um caso como um furafila como o que aconteceu, pessoas em trabalho remoto sendo vacinados, pessoas sendo vacinados na rede frio da do governo do estado sem ir ao posto de saúde, ou seja, sendo vacinados de forma escondida, isso nos revolta a todos, ali foi uma fala muito mais de indignação e de revolta, porque me parece que os gestores da saúde naquele momento perderam a noção da sua função, exacerbaram aquilo que se espera do gestor público, né? Afinal de contas, eles se entenderam, como disse na minha frase, meio que divinos, meio que Deus, pra escolher quem vive, quem não vive, quem vai poder encontrar com a sua avó e dar um abraço, quem vai ficar doente, quem não vai ficar doente, quem vai correr risco, quem não vai, quem vai poder voltar tranquilamente ao seu trabalho, quem não vai, isso nos revolta muito, vendo tantos e tantos idosos aguardando na fila há tanto tempo, distantes dos filhos, dos netos, e aí vacinam pessoas de trinta e poucos anos, que estão fazendo trabalho remoto, que não estão na linha de frente, e é importante dizer aqui, Rodrigo e Talita, que aqueles que são da linha de frente, são médicos, enfermeiros, psicólogos, esses merecem ser vacinados, devem ser vacinados, merecem até muito mais o nosso agradecimento pelo que estão fazendo, pela luta diária no enfrentamento a esse vírus terrível, mas ali o que a secretaria fez foi misturar esses corretos com os que são, que não deveriam estar sendo vacinados, e isso causa uma imensa revolta em nós todos, em todos aqueles que estão aguardando a vacina. Deputado, o ex-secretário Carlos Eduardo Amaral foi convocado agora pela CPI, não mais convidado, né, pra falar sobre o que de fato aconteceu, e antes da saída, um dia antes, ou no mesmo dia, né, em que ele foi desligado do governo de Minas, o ex- secretário ainda fez um pronunciamento e dizendo que não havia agido de forma diferente daquilo que estava permitido pelo Ministério da Saúde, pelo governo de Minas, tentou negar, ainda quando o número, eh, era possível que fosse oitocentos servidores, por uma média de oitocentos servidores, mas a gente descobriu depois que era muito mais, como o Rodrigo disse, uma lista que só aumenta a cada dia. O que que o senhor espera do ex-secretário Carlos Eduardo Amaral nessa convocação da CPI do Frafilas? Em primeiro lugar, Thalita, eu espero o que disse o prefeito de Betim, Vitório Medioli, na sua coluna, há duas semanas atrás, a humildade de quem errou e deveria estar pedindo desculpa, e não dizendo, reafirmando a todo momento que estava certo, que é correto, que não errou em nada, que fez muito bem, poxa, o que ele, o que Minas deseja dele é um pedido de desculpa, olha, eu errei, eu podia ter vacinado menos pessoas, nesse montante eu achei que deveria ter vacinado essas pessoas, mas foi de forma errada, ou a minha equipe errou, e não essa essa arrogância, não só que ele apresentou na Assembleia naquele dia, se negando a apresentar as listas, a trazer os esclarecimentos, mas também reafirmando na Assembleia a sua a sua completa falta de erro nesse sentido. Disse ainda que foi vacinado para poder servir de exemplo, só esqueceu de divulgar, né, quer dizer, alguém que vacina escondido, que a imprensa depois que descobre que ele foi vacinado e diz que vacinou servindo de exemplo, infelizmente, tem que ser processado, tem que ser investigado pela Assembleia, porque não pode ir lá no poder legislativo, na casa da população mineira, fazer uma afirmação mentirosa, dizer que vacinou para dar o exemplo, ou seja, ele mesmo é que criou a CPI, ele mesmo, da forma que esteve lá, é que causou o desenrolar disso tudo, porque não teve a humildade para poder tratar do assunto, não teve a transparência necessária e ainda quis enganar a população de Minas Gerais, dizendo que tinha se vacinado, é, para dar um exemplo, sendo que ele que estava dando entrevista de dez em dez minutos em todas as rádios, jornais e as televisões, não disse nenhuma vez até ser descoberto, até ser pego no pulo, que tinha sido vacinado. Então, isso nos causou muitas problemas, a lista era inicialmente de trezentos, como disse o Rodrigo, depois de quinhentos, aí vira oitocentos e tantos, agora vira mil seiscentos, mil e oitocentos, quer dizer, é um absurdo, e quantas pessoas de setenta e cinco, de setenta e oito, estão aí aguardando até hoje em cidades menores para serem vacinadas, o tempo deu a informação de que quase oitocentas cidades não receberam o número de doses necessárias para imunizar o que foi imunizado na Secretaria de Saúde. Poxa, isso é algo que nos revolta, os moradores das pequenas cidades, as pessoas que estão sofrendo, alguns já tiveram covid, como eu tive, estou preocupadíssimo com essas novas variantes que estão criando mais problemas, as outras pessoas que não se contaminaram, mas que estão tão preocupados com seus parentes e amigos, poxa, foi muito triste, acima de tudo, foi triste para Minas Gerais, para Minas ter um caso como esse, que infelizmente é um escândalo nacional pelo número de casos, pelo descaso com que foram tratadas as vacinas no nosso estado. A gente está conversando no Café com Política de hoje com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus do PV. Deputado, que juízo o senhor faz da atuação do governador Romeu Zema, nesse caso dos furafilas? A gente ouviu por parte de algumas pessoas críticas dizendo que ele demorou para agir, demorou para admitir que existia um problema e até mesmo para demitir o ex-secretário Carlos Eduardo Amaral. Qual a sua avaliação? Eu acho que o governador fez o correto, chamou o secretário para pedir explicações. O que eu entendo e eu vi no dia anterior na Assembleia, é que ele era tão enfático em dizer que estava correto, que não fez nada de errado, que o governador chegou a acreditar naquela conversa. E hora à tarde que viu que aquilo tudo não parava de pé, que os números eram ainda maiores, tomou a medida certa que foi exonerar o secretário, o secretário adjunto e colocar um novo gestor à frente da pasta. Agora, a gente fica triste porque isso tudo podia ter sido evitado. Infelizmente é uma equipe que tem pessoas pouco experientes na gestão pública, é um secretário que nunca tinha ocupado um cargo de maior destaque na gestão pública, que não tem conhecimento com a gestor público, com a gestão pública e por isso isso acontece. Nós estamos vivendo, infelizmente, esses problemas, que é pegar uma pessoa do fora, de fora, de longe, de tudo e pôr-la para administrar. E aí a pessoa não tem conhecimento da máquina, não tem conhecimento da sua responsabilidade, não tem conhecimento dos problemas que causam o seu erro como gestor público na saúde e causa todo esse problema a Minas Gerais. É motivado pela inexperiência de um partido que, infelizmente, negou tudo que foi feito para trás, procura fazer diferente, mas não consegue dar conta, porque traz gente que não tem preparo para estar à frente das posições públicas que ocupa. Deputado, há também aí a informação de que funcionários da saúde da Assembleia também teriam sido vacinados. Se o senhor deixasse muito claro nas redes sociais, no Twitter, onde o senhor é muito ativo, inclusive, falando que dependente de ser da Secretaria, da Assembleia, de qualquer lugar, esses servidores serão investigados. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso e aproveitar também para perguntar ao senhor sobre a questão das denúncias. A gente recebe muitas perguntas aqui de ouvintes perguntando se essas denúncias de fato elas são recebidas e se a Assembleia, os órgãos competentes, eles vão conseguir apurar todas essas denúncias. É importante, né, deputado, que as pessoas façam essa, que passem essas informações. Sim, exatamente. Quanto ao caso da Assembleia, eu fiz questão, assim que tomei conhecimento, de logo divulgar a lista. O caso dos servidores da Assembleia é muito diferente do que ocorreu no governo do estado. Em primeiro lugar, eles foram vacinados num local público, numa unidade em que foi definida pela Prefeitura de Belo Horizonte, que foi comunicada a respeito dessa vacinação. O que ocorreu no estado foram que vacinas que estavam estocadas para servir de backup ou de sustentabilidade ou de sustentação para um eventual problema em qualquer cidade, foram usadas, desviadas e as pessoas foram vacinadas em um local que não é público, que não tinha a possibilidade da população fiscalizar. Em segundo lugar, na Assembleia foram vacinados somente os gestores da área da saúde. O que aconteceu na Secretaria de Saúde é mais ou menos do que a pessoa do amor xerifado da Assembleia, que leva a gase ou que leva a luva para que o médico fosse, fizesse o seu atendimento dentro da Assembleia, também fosse vacinado. Isso nós não fizemos. Nós não pegamos a área de comunicação da Assembleia, como fez o governo do estado, e vacinamos essas pessoas. Nós solicitamos as vacinas ao governo, a Prefeitura de Belo Horizonte, que nos autorizou e nos informou que poderíamos vacinar aquela classe de pessoas, aqueles médicos, aqueles dentistas e aqueles enfermeiros que estão diretamente em contato com a população. Nós recebemos cerca de seis mil pessoas por dia na Assembleia. E isso, sem dúvida, causa risco aos médicos, aos enfermeiros que estão convivendo ali com pessoas doentes, pessoas com febre, com os casos em que a denúncia ou a possibilidade de contaminação e são tratadas por essas pessoas. Mas eu fiz questão de divulgar a lista e a CPI vai investigar, vai trazer luz a esse caso e eu faço questão que nós chegamos também às últimas consequências, que a gente possa olhar se houve algum erro da chefia médica da casa e se isso ocorrer, nós vamos tomar as medidas administrativas cabíveis pra que sirva também de exemplo. Quanto aos outros casos, é importante que eles sejam denunciados. A Assembleia criou um e-mail pra poder receber as denúncias, pra poder receber também notícias de pessoas que foram vacinadas fora da fila, que é algo que é inadmissível num momento como esse, alguém furar a fila, vacinar à frente daqueles que mais precisam. presidente, eu queria mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui, fazer uma pergunta mais do bastidor político pro senhor. Alguém aí do cenário político me contou que Agostinho Patrus já tá sendo cortejado, digamos assim, pra ser candidato a vice-governador nas eleições do ano que vem e que esse namoro assim teria partido do prefeito Alexandre Calil, que analisa a possibilidade de ser candidato a governador no ano que vem e até mesmo de interlocutores do governador Romeu Zema. Procede ou não essa informação, presidente? Não, isso é muito cedo, Rodrigo, ainda pra pra ser tratado. Ninguém é candidato a vice-governador. Eu participo de um grupo político que se iniciou há dez, quinze anos atrás no Partido Verde. Eu entrei no partido por acreditar no no então deputado federal à época, Vitório Medioli. E participo deste grupo juntamente com o prefeito Vitório Medioli desde esse período. Tem com ele uma relação de amizade, de respeito e de trabalho em conjunto. O nosso grupo que tem no prefeito Vitório Medioli e também em outros parlamentares, outros amigos, é também um trabalho em conjunto. Nós vamos definir a frente pra onde vamos caminhar, como vamos estar nas próximas eleições. O que me preocupa agora, Rodrigo, acima de tudo, é a questão da pandemia, é o número de mortes crescente em Minas Gerais, é as notícias que nos chegam de que tá faltando atendimento, de que pessoas tão morrendo sem atendimento médico, sem CTI, sem UTI, agora também os leitos de enfermagem começam a ficar escassos, isso é que nos parte o coração e depois de, se Deus quiser, vacinarmos todos os mineiros, pensar na retomada econômica. Eu sou do setor de transporte, de cargas, rodoviário, e o nosso setor foi menos afetado, mas eu fico vendo aquelas pessoas dedicadas à área do lazer, da alimentação, dos bares, restaurantes, dos hotéis e de diversos outros setores do comércio, o tanto que estão sofrendo, quantos perderam seus empregos. Então, pensar na eleição num momento como esse é, no mínimo, cometer um crime. O momento agora é de pensar em ajudar o próximo, em se cuidar, em pensar em tomar cuidado com as pessoas amigas e queridas, e cuidar do próximo hoje, e o carinho mudou, né, Rodrigo e Talita, depois dessa pandemia, não é mais abraçar, não é mais apertar a mão, é usar máscara, é passar o álcool gel, é manter o distanciamento, isso é demonstrar carinho com o próximo e com as pessoas que a gosta. Hora do bate-pronto. No café com política, no café com política, hora do bate-pronto. A gente sabe que o senhor gosta muito desse momento da entrevista aqui, perguntas objetivas e respostas objetivas, combinado, presidente? Eu já sofri com isso, né, Rodrigo? Foi o que inaugurou isso, então eu sei essa luta. Foi histórico, viu, deputado? Foi histórico, a gente nunca esquece isso aqui. Vamos começar, então. CPI dos furafilas. Eu espero que eh consiga eh servir de exemplo, não só pra aqueles que que se vacinaram, mas pra outros que pensam também em furar fila, não fazê-lo. Ex-secretário Carlos Eduardo Amaral. Errou, está pagando pelo seu erro e eu espero que dê explicações à Assembleia e justificativas pelo que fez de errado. Relação do governo com a Assembleia? A relação do governo é muito positiva, em especial minha com governador, eu tenho uma relação de muita tranquilidade, a gente sabe que o governo tem as suas dificuldades, como disse aqui, eh pela inexperiência dos gestores que escolheu. Presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Podia ter sido um pouco mais ágil na questão da vacina e eu fico com inveja a hora que eu vejo outros países à nossa frente já vacinando uma um percentual muito maior da população. Lula de volta ao jogo político. Muda todo o jogo para dois mil e vinte e dois, eh, traz uma nova realidade e e os políticos vão ter que se adequar a esse novo momento. Em dois mil e vinte e dois, Zema ou Calil? Não sei, essa pergunta tem que fazer pra população, né? Não sabemos eh ainda quem serão os candidatos, mas quem vai resolver sem dúvida e com a maior tranquilidade e com a certeza de ter feito a melhor escolha é sempre a população de Minas. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus do PV foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada deputado pela entrevista do senhor Espaço Aberto sempre aqui na Rádio Super. Obrigado, Thalita, Rodrigo, consegui sobreviver aí, eu bato pronto, foi ótimo. O senhor já tá escolado, sempre sobreviveu com muita tranquilidade, com exceção do primeiro dia. Obrigado, presidente, até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço pro senhor também.